Olá, Kate! Bom dia pra você, bom dia pra quem assiste a TV Difusora. Aqui na cidade de Imperatriz, mais de 100 mil pessoas já foram diagnosticadas com câncer nos últimos 8 anos. Pacientes não só aqui do município, mas também de cidades das regiões sul do Maranhão, norte do Tocantins e sudoeste do Pará, que buscam aqui esse tipo de atendimento, o que mostra a grande demanda de pessoas com esse tipo de problema. Só na rede municipal de saúde, em média, cerca de 5 mil exames preventivos são realizados a cada mês. Realmente, é uma grande quantidade de pessoas que buscam esse tipo de atendimento. Com a chegada do Hospital de Amor, a cidade de Imperatriz vai ganhar mais uma porta de entrada para fazer o atendimento dessas pessoas que precisam fazer os exames preventivos com relação ao câncer. Uma doença perigosa que mata e, por isso, a prevenção é o melhor remédio. Eu volto com você aí no estúdio, Kate.